O pior é que além de tudo, velho, o delegado policial, eu sou todo aqui, eu sou até o cara que pode te prender se você não fizer minha delegacia, velho. Bom, gente, é o seguinte, tô aqui na nossa cidade e eu tenho que começar a organizar algumas coisinhas. O policial disse que queria vir falar comigo, que ele precisava conversar, que ele precisava trocar uma ideia e que ele queria falar um negócio muito sério. Eu acho que a nossa cidade tá um pouco bagunçada. Algumas coisinhas estão meio zonhadas, tipo, olha isso aqui, velho, olha isso aqui, tá faltando bloco. Então bora organizar tudo isso aqui. Ah, inclusive, parabéns de boa, firme aqui. E vamos, galera, hoje vocês estão de volta pra mais um episódio da nossa linda série Creative Squad. Bom, gente, vocês já sabem aí que nesse vídeo hoje a gente tem que organizar mil e uma coisas, porque o policial da cidade tá vindo falar com a gente, né, mesmo que a gente seja prefeito, a gente tem que deixar o lugarzinho organizado pro policial, sei lá, pra que ele expulsa a gente da Creative Squad, não sei, sabe, ele tem esse direito. Inclusive, olha o zumbi ainda, tá ali olhando pra gente debaixo da cama, safado. Ah, mano, fiquei com saudade dessa casinha aqui de Halloween que eu fiz, hein. É mó bonitinha. Mas não é pra isso que eu vim aqui hoje, não, galera. É o seguinte, na nossa cidade abandonada, a gente fez essa cidade em ruínas e a gente fez essa farminha de musgo, cara. Vamos pegar esse musguinho daqui pra gente poder consertar aquele jardim do Éden e do Fix. Óbvio que não é só isso que a gente precisa conversar. Conversar, não. Consertar. Tem mil e uma outras coisas pra gente deixar nos trinks pro policial da cidade poder chegar e ficar bonitão. Uma coisa chata que a gente também tem que resolver aqui no jardim do Éden é essa parada dos mobs, mano. Olha que chato. Tem mob pra caramba em algum lugar aqui embaixo. E eu imagino que seja aqui dentro, ó. Exatamente. Cai pequeno. Ai, ai, hein. O zumbizão aqui não tem problemas. Tá, onde é que a gente... Está esquisito. Enfim, vamos sair daqui, mano. Que lugar é esse, velho? Isso aqui é a sala de interrogatório do Fix. Por que tá aquilo lá? Enfim, que parada bizarra. Vamos embora daqui. Enfim, tá maluco. Eu não vou nem me meter nessas paradas aí, porque... Sei lá, né? Vai que... Eu fico preso. Eu acho também que eu não quero resolver. Quero não. Olha só. Uma das coisas que a gente também já tem que resolver aqui é essa delegacia, mano. Vamos tirar essa parada daqui logo. E pelo amor de Deus, né? Essa delegacia é muito feia. Eu tenho certeza que talvez o Chip fique feliz quando a gente tirar essa delegacia daqui, mano. Ai, ai. Inclusive, rapaziada, enquanto eu tô quebrando aqui a delegacia... Aproveita pra me seguir lá no Instagram, ó. O Fiorip. É nóis. Galera, beleza. Delegacia quebrada. Uma outra coisa que eu tenho que checar pra ver se eu terminei foi ali no nosso pier, que a gente trocou de lugar. Pra quem não sabe, antigamente o pier era nesse lado daqui, ó. Mas aí eu troquei pra lá pra poder ficar mais bonitinho, mano. A visão é mais legal. Olha. Olha o problema aqui. Vamos fazer uma gambiarra? Eu não tenho terra com grama, então a gente bota aqui um negócio verdinho. Não, mano. Não faz nem sentido. Tem que ser uma areia. Calma aí. Tirar uma areiazinha dessa ilha daqui. Inclusive, vamos quebrar essa ilha, né? Pelo amor de Deus. Como é que um policial ir pra nossa cidade e vai ter uma ilha feia dessa no meio do nada? Vamos tirar isso daqui daqui. Tá, maluco, gente. Pelo amor de Deus. Essa cidade tava uma zona, cara. Que bom que eu consegui tirar esse tempinho do início desse vídeo pra poder dar uma organizada. Beleza, ó. Ilha feia tirada e buraco feio no pier consertado. Tava vendo aqui também as nossas pilastras de madeira já tão aqui embaixo do pier. Agora o nosso pier não tá mais voando. Não tem mais perigo. Beleza, vamos checar agora as normas de segurança do nosso teleférico que funciona de verdade aqui no Minecraft. Sei lá, né? Vai que dá ruim. Vamos passar aqui. Ei, lasqueiro. Não tem papel. Pera aí, deixa eu fazer aqui. Ei, lasqueiro. Não tem o ticket. Tá, deixa eu pegar um ticketzinho pra gente. A gente tem que testar aquele teleférico de lá. Pra pegar os tickets, a gente vai ter que vir aqui na nossa família de cana e craftar uns papéis. Show. Olha que lugar bonito, né? Ai, como você é lindo. Beleza, mano. Agora sim, a gente consegue passar pela nossa catraca. Show. O que que aconteceu com você, menino? O que que fizeram com você? Estragaram o bondinho. Ai, hein. Vou ter que fazer tudo, cara. Vambora. Aí, galera. Não vou mentir pra vocês, não. Que sorte que a gente veio esticar esse bondinho, hein? Porque se a gente para aqui e o negócio tá feio assim, nossa, o policial ia dar um belazinho legal pra gente, hein? Mas pelo menos tá tudo certo, eu acho. Vamos testar. Só que como eu não sou bom nem nada, eu não vou fazer isso sozinho, né? Tá maluco. Eu vou chamar o mano Caduxim pra me ajudar nesse teste louco. Gente, não consegui chamar o Cadu porque ele tava ocupado com umas paradas da entidade de lá. Mas eu chamei um outro participante que já tá aqui. E aí, Muta, beleza? Tranquilo, véi? Tudo bom, teu? Tô ótimo. Mucinha, hoje você vai ter que me ajudar aqui a resolver um probleminha da nossa... No caso, me ajudar a testar aqui o nosso bondinho, né? Tá, calma aí. Deixa eu passar aqui. Não, safado. Não. É, é, é. Ai, ai, ai. Vai matar. Pega aqui um ticket, ó. Tem que usar o ticket. Não pode passar assim, não. Tá bom, tá bom. Fechou a porta na minha cara também. Tem que dropar o ticket ali, cara. Não vai abrir, não? Ah, tá. É. Corre, corre, corre. Não, tá tranquilo. Ô, Mucca, teve algum safado que veio aqui e quebrou o meu bondinho, tá ligado? Ah, que pena. Quem que é esse maluco aí que quebrou tudo? Quem será, né, Mucca? Eu não sei, não. Sei, Mucinha, sei, sei. Fim, me ajuda então aqui, cara, porque eu já reconstruí ele e eu quero ver se ele tá funcionando de forma tranquila, entendeu? Aham, então como é que a gente vai testar? É, a gente aperta esse botão aqui. Acho que cadê você. Ah, tá aqui já. Tá, tá aqui. Tá, pode apertar, Fio? Vai, pode apertar, mano. Aperta o botãozinho aí e vambora. Beleza. Vai, calma aí. Eu quero ver se eu te alcanço, hein? 3, 2, 1 e foi. Deu bom, Mucinha. Ó, pelo que parece, Mucca, ele tá funcionando certinho, né? Aham, tá. Nossa, tá indo certinho. Ó, o barco tá remando sozinho ou você que tá remando? Calma, calma aí, vou morrer. Tá bugando, tá bugando. Tá, esse é o problema. Ah, vou voltar, vou voltar. Socorro. Ah, eu tô sem elytra. Ai, meu Deus. Olha o marquinho, já que ficou, tadinho. Mas pelo menos ele tá funcionando, Mucca. O bondinho tá entre a gente agora. É, o bondinho tá funcionando. Agora você tá aí andando o quê? Na corda bamba? Eu tô, velho. Aqui na corda bamba, pra não cair, tá ligado? Daquele jeito. Mas eu vou ficar aqui em cima do mel, que aí pelo menos eu não caio, entendeu? Aham, agora eu vou correr aqui na corda bamba também, ó. Ihuuu. Alô. Ó, Mucca, tamo... Ai, ai. O quê? Socorro. Foi, foi, consegui. Ó, Mucca, pelo menos estamos quase chegando lá no golfinho gigante, hein. O ponto é lá no golfinho? Não sabia que era um golfinho, não? Não, não sabia que o ponto era no golfinho. Que era um golfinho eu sabia, né, moleque. Ah, sim, a gente chega no golfinho, pô. Conversa com o maluco. Caramba, golfinho robótico aqui, dá pra entrar dentro dele? É, mano, fiz um golfinho com sistema secreto de entrada, entendeu? É, e a gente tá aqui que não os malucos andando na parte de cima do bondinho, né? Ó, o bondinho tá funcionando, Mucca. Se a gente apertar nesse botão aqui, ele volta, mas a gente não precisa disso. Vamos usar nosso foguetinho aqui pra voltar, velho. Beleza, beleza. A gente vai voltar pra quê? Vai ter outro aí? Não, não, vem aqui pra cidade. Opa! Beleza. Ô, Fê, o que você quer fazer aqui? Ah, mano, então. Hoje eu tô fazendo uma parada bem importante pra falar a verdade. Até por isso que eu tive que checar lá se o bondinho tava funcionando direito. Porque, tipo assim, o chip tá vindo pra cá fazer uma mega ronda, pelo que parece. Ele vai ver se tem algumas coisas importantes aqui. Eu não sei o que vai acontecer direito também, não. Mas ele disse que viria aqui na cidade, entendeu? Ah, entendi. Mas o que você tá fazendo, Fê? Então, basicamente eu tô organizando tudo o que tem aqui, entendeu? Ô, beleza. Tudo organizadinho. É, eu não vou te perguntar uma coisa. Eu não sei se você reparou, mas não toma uma mudança no seu helicóptero? Ele tá virado pro outro lado, né? É. Então, Fê, eu peguei ele emprestado, tá? Ah, não. Tudo bem, relaxa, sem problema. Inclusive, eu quero fazer um helicóptero que funciona de verdade. Ué, mas esse funcionou de verdade. Ah, é? Aham, inclusive a chave tá ali, ó, na sua salinha. Ah, beleza. Então, depois eu pego lá, velho. Mas eu tenho que fazer muita coisa hoje ainda, mano. Tipo assim, tem coisas que eu não consigo fazer hoje, né? É óbvio. Eu quero fazer ali a prefeitura, fazer o sistema de bueiros. Mas eu acho que a parada mais importante que eu fiz foi quebrar a delegacia aqui, antiga do chip. Caramba, cadê a delegacia dele, mano? Eu quebrei, velho. Aquela parada era muito feia. Mas ele gostava dessa delegacia. Era pequenininho, bonitinho. Cabia ele e um ardenzinho. O que eu faço, então? Eu sei lá. Já fui preso por ele. Não quero ser preso de dança. Não, não, Muka. Me ajuda, me ajuda. Pelo amor de Deus, o que eu faço, velho? Ah, constrói outra delegacia no lugar, sei lá. Ai, mano. Que problemão. Tá bom, Muka. Obrigado, velho. Falou, falou. Eu não quero me envolver nesse problema, não. Senão eu até ajudava, viu? Tá bom, velho. Obrigado, obrigado. Falou. Tá, eu tenho que construir a prefeitura ali, que vai ser o nosso templo, uma das sete maravilhas do mundo que a gente tem que fazer. Quero fazer um sistema de esgoto com aquele palhaço mal assombrado do It, uma entrada secreta. Tá, eu tenho mil e uma coisas pra fazer. E agora a gente tem que conversar com o Chip e, pelo visto, a gente tá um pouco encrencado. Bom, vamos torcer pra que ele não perceba que a gente quebrou a delegacia dele, né? Inclusive, ele já deve estar chegando pelo horário que eu tô vendo. E deixa eu quebrar aquele elevador que a gente fez e a gente falhou miseravelmente. Inclusive, o Muka realmente botou o meu helicopter pro outro lado, meu Deus do céu, que perigo. Bom, mano, a gente tem esse elevador aqui que tá na camada mais alta do Minecraft. E, basicamente, eu fiz ele no episódio que tem aquele guindasta ali e eu acabei fazendo os cálculos errados e ele subiu um pouquinho mais do que ele devia. Vamos tirar esse carinha daqui, mano. Pior que ele tá na camada 320 mesmo, ele tá na camada mais alta que tem como, ó. A partir daqui já não dá mais. Pô, pior que eu vou sentir saudade dele. Eu falei que ia deixar ele aqui, custa o que custar. Mas se o Chip ver essa parada, meu amigo pegou, véi. Quer dizer, pode ser que o Chip nem seja uma pessoa tão ruim assim, né? Enquanto ele não vem agora, a gente pode se divertir, já que a gente fez todas as nossas obrigações. Vamos ver aqui na nossa cidade abandonada. Não é por causa da radiação, né? Isso não é uma frase muito legal de se dizer. Enfim. Mas, vamos tocar o nosso pianinho abandonado, vai. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Você tem que se inscrever no canal, porque é muito legal. Beleza, bora nos organizar agora, deixar as paradas certinhas, pra quando o Chip chegar estar tudo sob controle. Galera, por enquanto tá tudo safe. Eu só vou deixar uns chiquetes aqui a mais na minha mão, trazer o bondinho de volta e esperar o policial. Beleza, rapaziada. Chegou a hora já, o Chip já deve tá... Ai, olha o Chip lá, mano. Feu, Feu. Oi, Chip, como é que cê tá, mano? Mano, eu achava que o cara era corrupto, mas parece que cê tá pior. Por quê? Por quê? Não, não, eu tô tudo certinho. Que certinho, cê tá me devendo 15 diamantes, velho. Ah, verdade, eu tenho que te dar os 15 diamantes, né? Já passou 3 semanas desde que eu não te paguei. Aham, e velho, que eu tô querendo comprar coxinha faz 3 semanas já e não consigo. Não, relaxa, eu vou te pagar, vou te pagar, vai demorar um pouco. É, eu tava negociando com o Berne, esses dias ele vai fazer um arranha-céu ali na frente. E como é uma parada bem grande... É, então, como é uma parada bem grande, ele vai ter que me dar alguns diamantes bons pra isso. Daí eu já te pago também o seu salário. Ah, tá, então eu acho que você vai ter que pagar 20 já, porque vai ter atrasado mais semanas ainda. É verdade, né? Vai ter uma semana mais atrasada pra eu ter que pagar. Meu Deus do céu, cara, que pior. O pior é que além dos 15 diamantes atrasados, ainda tem outra coisa, né, filho? Diga, meu querido. Mano, cadê a delegacia, velho? Você vai fazer ela aqui? Onde que você vai fazer? Como assim? Cadê a delegacia? Pô, você veio que... Você disse que ia vir pra cá, aí eu organizei toda a cidade, sabe? Deixei ela toda bonitinha e tirei aquela delegacia feia daqui. Tá, mas não fez outra, velho? Que como eu já vou trabalhar agora? Pelo menos ali dentro eu tinha um lugarzinho pra ficar, né? Meixava naquela shulker box que ficava no teto. Agora não tem nada, velho. Tá, velho, eu vou ter que... Mas eu preciso de uma delegacia, mano? É, eu preciso... Óbvio que eu preciso estar perguntando se um delegado precisa de uma delegacia, velho. Ah, é verdade, mano. O pior é que além de tudo, velho, o delegado policial, eu sou todo aqui. Eu sou até o cara que pode te prender se você não fizer minha delegacia, velho. Não, não, não. Tá, tá, tá. Eu vou fazer a delegacia. Tá, então tá bom. Não seja corrupto que nem o Cadu, velho. Tá, ô, Chip, eu prometo que eu não vou ser, velho. Eu juro que eu vou começar a te pagar agora semanalmente. A gente tem que juntar um dia certinho aí, entendeu? Viu? O melhor dia pronto pra nós dois. Pra gente poder fazer esse pagamento de cinco diamantes. E eu acho válido a gente negociar isso aí, entendeu? Tá, tá, tá bom então. Não, eu só vou ficar de olho monitorando. A próxima vez não vai ter perdão, velho. Atrasou mais uma semana, ó. Eu não tenho nem cadeia, velho. Eu vou cavar um buraco aqui e você vai ser preso nele mesmo. Tá bom, tá bom, tá bom. Vou ficar ali, tipo, você é um bom garotinho. Eu quero receber presente do Papai Noel esse ano. Tá bom então, velho. Nossa, eu tô até com medo de mim mesmo, velho. Como eu sou ameaçador, né, velho? Desculpa. O policial ameaçando presente. Ih, prendeu, perdi. Me prendeu, velho. É, galera, tô preso. Não, brincadeira. Isso aí é só, ó, só uma semana que vem se eu não tiver pago, entendeu? Tá, não, não. Mas eu vou ter pagado, prometo, prometo, Chip. Vai agora. Pode deixar. Que eu tenho que começar a fazer essa delegacia logo, então. Acho que sim, hein? Toma cuidado.